Uma aula que deixou marca. Coffee Break, com Márcia Gioia. Oferecimento Profissional 10. O sucesso profissional bem mais perto de você. Por muitos anos, lecionei no Colégio Batista Brasileiro em São Paulo. Um dia, buscando conteúdo para uma das minhas aulas de ética, eu li um artigo de Stephen Kanitz, que foi publicado na revista Veja, em junho de 2001. De modo resumido, o texto dizia algo assim. Todo mundo é inseguro, sem exceção. Por isso, todos nós precisamos ser validados pelos outros. Com isso em mente, vivenciamos uma dinâmica. Os alunos receberam uma folha em branco, que foi grudada nas costas com uma fita adesiva. Durante alguns minutos, inspirados por uma agradável música de fundo, todos escreviam nas costas uns dos outros, qualidades e elogios sobre cada um deles. Passados uns 15 minutos, nos quais verdadeiras filas se formavam, chegou o momento de parar para ler o que tinha sido escrito. As reações foram surpreendentes. Alguns se emocionaram, outros achavam graça e a maioria se surpreendia por não saber o quanto era valorizado e admirado por seus colegas. Aquelas folhas eram lidas como um lembrete e muitos alunos as guardavam com uma recordação valiosa. Eu mesma fui surpreendida pelo impacto daquela aula. Validação permite que pessoas sejam aceitas pelo que realmente são e não pelo que gostaríamos que fossem. Validar o outro significa confirmá-lo, como dizer, você tem significado para mim. Um simples olhar, um sorriso ou um singelo elogio são suficientes para você validar alguém. Muitos anos se passaram e tive a alegria de me sentir validada por uma das alunas que foi verdadeiramente impactada por aquela aula. Após lançar um dos primeiros episódios do Coffee Break, eu recebi a seguinte mensagem da Marcele Ramírez. Estou amando o Coffee Break. Fale qualquer dia sobre o poder de validar. Você deu uma aula no meu ensino médio em 2008 e foi bem marcante. Ainda hoje, compartilho o poder da validação sempre que tenho oportunidade. Obrigada, Marcele. Me sinto muito feliz. E você, já validou alguém hoje? Esse episódio de Coffee Break foi um oferecimento do curso online profissional 10. Visite nosso site e faça um download de nossos cartões de Natal em formato de vídeo e envie para alguém especial. Acesse profissional10.com barra download. Profissional10.com barra download.